Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar e os pássaros a voar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, infantil 3. Que saudade a tia Camila estava de vocês. Voltamos com as nossas videoaulas. E agora, vamos começar a nossa chamadinha. Atenção! Vamos lá? Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz o Assis Davi, que mora no meu coração. Andando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz a Elisa, que mora no meu coração. Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz a Francisca Ayla, que mora no meu coração. Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz o João Arthur, que mora no meu coração. Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz a Lívia, que mora no meu coração. Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz a Maria Vitória, que mora no meu coração. Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz a Maria Loane, que mora no meu coração. Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz a Maria Vitória, que mora no meu coração. Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz o Simon Victor, que mora no meu coração. Voando pelas nuvens, lá vem um avião. E traz o Tyson Caio, que mora no meu coração. Muito bem! Olá! Hoje, nós vamos conhecer mais uma letrinha. Isso mesmo! Olha só o que a Tia Camila trouxe aqui. As vogais. Hoje, nós vamos conhecer a vogal U. Olha só! Tia Camila vai colocar o U no meio da mãozinha. Vogal U. Olha só como o U é bem fácil de fazer. Vogal U. U de unha. U de uva. U de urubu. E U de urso. E olha só o que a Tia Camila trouxe para te mostrar. U de urso. Augusto. Gallos. Mao U. Bolgal U. Cadê você? Aqui está você. Esse é o de unha. Esse é o de uva. Muito bem! Parabéns! Valla U. 楽a U. They. William. Què? Agricultura. Esse é o U de urubu, esse é o U de urso, muito bem, parabéns, vogal U. E agora, vamos cantar com a tia? Vamos lá? Zul, 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 que foi que mostrou a minha mesa? Zul, 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 repare até que apareça. Zul, 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 o sininho travesso não dá endereço, e fica escondido aqui. Zul, 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 zum, zul, zum, zul, zum, zul, zum, zul, zum. Foi que mostrou a cabeça Zou, 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 zou Repare até que apareça Zou, 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 zou O sininho travesso não tem interesse E fique escondido aqui Zou, 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 zou Quem foi que mostrou a cabeça Zou, 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 zou Repare até que apareça Zou, 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 zou O sininho travesso não tem interesse E fique escondido aqui Zou, zou, zou Zou, zou, zou Quem foi que mostrou a cabeça Zou, 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 zou Repare até que apareça Zou, 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 zou O sininho travesso não tem interesse E fique escondido aqui Zou, zou, zou Muito bem Ursinho Não Ursinho travesso não dá endereço Olha só quem apareceu aqui Ursinho O urso da vogal U Repete quantia O urso da vogal U Muito bem Ele estava escondido atrás da casinha Muito bem Meus amores A tia Espero que vocês tenham aprendido direitinho A vogal E nós Vamos encerrar nossa aulinha por aqui Até amanhã Façam todas as atividades com capricho Um grande beijo E até amanhã Tchau Tchau